Esse final de semana eu recebi um convite de um jornalista que tem um canal do Grêmio, o Grande Diogão, para defender o Atlético como o melhor futebol do Brasil, para defender o Atlético nesse momento muito legal que o time vem vivendo, que a gente vem conseguindo perceber o Atlético crescendo no Campeonato Paranaense, se aproximando das principais competições e o Atlético apresentando um nível legal de disputa com possibilidade real de ser campeão invicto, tá ligado? Então, existem critérios, existem argumentos para a gente defender o Clube Atlético Paranaense como um dos principais times do futebol brasileiro, um dos times que joga o melhor futebol do país, e eu fiquei pensando, pô, mané, o tema é bom, tá ligado? O tema é interessante, o tema é legal para a gente trocar uma ideia, eu falei, por que eu não faço um vídeo nessa pegada, mano? Por que eu não faço um vídeo para a gente trocar uma ideia sobre os principais concorrentes do Atlético nesse sentido? E eu escolhi Grêmio, Fluminense, Palmeiras, eu acho que são os times que acompanham o Atlético nesse momento muito positivo que o time vive, Ah, Thiago, mas e o Flamengo e o Galo? São times bons também, mas eu acho que em questão de desempenho e momento, não estão vivendo o seu melhor momento, não estão desempenhando o melhor futebol. Então eu trouxe alguns números aqui para a gente debater e para a gente tentar analisar como o Atlético se coloca mediante a Grêmio, Fluminense e Palmeiras, que hoje para mim são os principais rivais no sentido de viver um grande momento, viver um momento muito legal na temporada, sabe? Começar a temporada muito bem. Eu defini esse tema antes da derrota do Grêmio, tá? Antes que o pessoal fale qualquer coisa. Sim, eu ziquei o Grêmio, e que bom que eu ziquei o Grêmio, porque eu não sou muito fã do Grêmio, mas vambora. Vamos trocar uma ideia, porque eu acho que tem muita coisa legal aqui para a gente debater nesse sentido, sabe? Eu tenho alguns números aqui que eu vou lendo para vocês. O Atlético tem 14 jogos, Fluminense tem 13 jogos, Palmeiras e Grêmio já disputaram 15 jogos. Se eu não me engano, o Atlético só jogou o Campeonato Paranaense, isso eu tenho certeza. O Fluminense, eu acho que só jogou o Campeonato Carioca. O Grêmio já jogou a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha. E o Palmeiras jogou o Campeonato Paulista e jogou a Supercopa do Brasil. Eu acho que é isso, se eu não estou falando nenhuma grande besteira. Então, assim, em questão de enfrentamento, todo mundo está jogando estadual, o Palmeiras teve um jogo acima da média ali. Mas foi um jogo tão agitado, tão movimentado. Foi o quê? 3x3 a Supercopa? Do Isador? Não lembro, mas foi um jogaço. E eu acho que isso, de certa maneira, até potencializou os números do Palmeiras, né? Óbvio que aqui a gente poderia trazer outros critérios. Eu acho que existem critérios subjetivos para a gente falar sobre o assunto também, que eu vou buscar abordar no final do vídeo. Mas eu quero ir para situações um pouco mais factíveis, que a gente pode apontar de maneira mais objetiva. Depois a gente parte para o subjetivo, que é momento e que é material humano, sabe? Então vamos lá. Repetindo o número de jogos. Atlético 14, Fluminense 13, Grêmio 15, Palmeiras 15. Questão de vitórias. O Palmeiras, em 15 jogos, ele tem 11 vitórias e 4 empates. O Atlético, ele tem um aproveitamento melhor. Em 14 jogos, o Atlético tem 13 vitórias e 1 empate. Não é que você vai me falar o seguinte, Ah, Thiago, mas o Campeonato Paranaense é muito mais fácil do que o Campeonato Paulista. E eu vou te responder o seguinte, não sei. Por exemplo, o Palmeiras tropeçou na Inter de Limeira. Não sei se é muito mais forte do que Maringado, que é Cascavial, do que os times que o Atlético venceu ou não. Quero deixar isso claro. Grêmio e Fluminense já perderam os jogos na temporada. O Grêmio perdeu. Eu acho que o Grêmio vai até para 16, cara. Eu não sei se eu contei o jogo contra o Ipiranga. Agora fica a dúvida aí. Vamos deixar 15 que fica mais fácil da gente fazer os cálculos. Acho que é 15, minha. Aí, beleza. Nesse sentido aqui, quem mais venceu, eu vou sempre pontuar o líder de cada quesito. Para, no final das contas, a gente avaliar da melhor maneira possível. Então, o líder em número de vitórias é o Atlético. Aí você vai para a média de gols feitos. O Palmeiras, 1.6. O Grêmio, 2.13. O Fluminense, 2.15. E o Atlético, 2.57. Mais um critério que mostra alguns pontos importantes. De como as vitórias do Atlético vêm sendo, primeiro, com bom volume de gols. E eu acho que marcar muitos gols mostra que o Atlético está crescendo num sentido importante. Que é saber atacar melhor do que sabia na temporada passada. Então, você vê o Vitor Roque chegando da seleção e marcando gols. Você vê o Pablo sendo importante. Você vê jogadores de um protagonismo até um pouco duvidoso, sabe? Verdadeiros coadjuvantes ali do elenco do Atlético. Que vêm fazendo gols. O Zé Ivaldo já fez gol. O Alex Santana já fez gol. O Eric já fez gol. Sabe? O Fernandinho já fez gol. O Kelvin já fez gol. Então, é um Atlético que divide muito bem esses gols também. Mas, se você levar em consideração, é um Atlético que tem quase um gol de média. A mais do que o Palmeiras. Então, ofensivamente, esse início de temporada, eu acho que ele é muito positivo nesse quesito. Um gol de média acima do Palmeiras é expressivo, cara. É bem expressivo, sabe? Então, em dois critérios que a gente tem até agora, o Atlético, ele é o melhor. Aí você vai para a defesa. O Atlético que vinha liderando é o pior. É o time que tem mais gols sofridos de média. Tá ligado? É um time que, nesse sentido, ele vem decepcionando. É um ataque bom, mas um time que se defende ainda mal. Então, a realidade é. O Atlético, ele precisa melhorar a sua defesa. É um Atlético que vê uma disputa na defesa sendo feita agora de maneira mais concreta entre Zé Ivaldo e Pedro Henrique. Para saber quem é esse zagueiro titular. Mas é ainda algo que precisa melhorar. E eu acho que, de maneira geral, peças como Pedro Henrique, peças como Pedrinho, vem fazendo uma temporada abaixo? Vem. Mas eu acho que tem um sentido muito interessante. É o sistema defensivo, como um tudo, né? O Atlético saber pressionar um pouco melhor. O Atlético definir melhor a maneira que ele vai marcar, se é por zona ou se é individual. Então, acho que ainda tem os pontos de acerto. Em questão de clean sheets, jogos sem sofrer gol, a média é alta, tá? Se você pegar aqui 14 jogos que o Atlético jogou 8 e não sofreu gol, eu acho um número bem interessante. Fluminense tem até um ponto interessante, né? Se você levar em consideração. Porque o Fluminense jogou menos jogos e tem menos clean sheets, sabe? Mas em questão de clean sheets, até agora, o Palmeiras, ele lidera. São 10 clean sheets. O que mostra que, individualmente, também, o Palmeiras, ele tem uma defesa muito forte, né? É uma defesa de Murilo, é uma defesa de Gomes, é uma defesa de Everton, é uma defesa de Piqueires. Se você pensar, dos 5 defensores do Palmeiras, o Everton, o Gomes e o Piqueires são jogadores de seleção. Murilo e o Marco Schocha são jogadores de um nível diferente do futebol brasileiro. Então, assim, é uma defesa que entrega muita segurança e eu acho que o Palmeiras, de certa forma, ele se desapegou nessa questão da goleada, de encantar. É um time, de certa forma, até burocrático nesse início de temporada, mas é um time que entrega muita eficiência. É um time que é muito difícil você ganhar do Palmeiras. E o Atlético é até um dos maiores algozes do Palmeiras nesse sentido, né? Já que ganhou no Brasileiro do ano passado, já que ganhou na Libertadores do ano passado. Mas é difícil você ganhar do Palmeiras, é difícil você marcar gols no Palmeiras, sabe? E, naturalmente, é um Palmeiras que vai aparecer no seu gol em algum momento por ter Rony, por ter Dudu, por ter Veiga, por ter Hendrik, por ter Giovani, por ter Zé Rafael, sabe? Então, assim, é um Palmeiras de placares mais simples, mas de uma eficiência e uma capacidade de competir muito grande. E, para terminar, outro ponto que eu acho que é interessante é o número de goleadas, né? Porque, assim, os outros clubes, eu não acho que eles tinham a responsabilidade de encantar que o Atlético tinha. Talvez o Grêmio, que vem de uma Série B. Mas o Fluminense vem de uma temporada boa, onde jogou um futebol legal de V, onde jogou um futebol que agradou a torcida. E o Palmeiras vem de um título brasileiro, onde ele foi, cara, quase que dominante ali, sabe? Então, o Atlético tinha a responsabilidade de mostrar que ele poderia atacar melhor. O Atlético tinha a responsabilidade de mostrar que ele poderia ser mais agressivo nesse sentido. Eu acho que as goleadas mostram que o Atlético vem vencendo e que o Atlético vem se impondo em vários momentos. Óbvio que eu acho que tem muito a ver também com o fato de jogar num campeonato com times de nível inferior. Acho. Mas o Campeonato Gaúcho, pior que o Campeonato Paranaense, se a gente for botar na ponta do lápis. E o Grêmio não conseguiu as goleadas. O Fluminense enfrenta times fraquíssimos no Campeonato Carioca e não conseguiu as goleadas. Então, acho que esse feito aí de quatro goleadas é realmente interessante. Rio Branco, Azul, duas goleadas contra o São José. Assim, nesses critérios mais objetivos, a gente tem o Palmeiras liderando em relação às clean sheets, o Fluminense liderando em relação à média de gols sofridos, e o Atlético lidera tanto o número de vitórias quanto os scouts de ataque. Sabe? Estatísticas de ataque, média de gols feitos e goleadas. Como eu falei no começo do vídeo, existem critérios subjetivos para a gente avaliar esses clubes? Existem. Assim, você pode falar da longevidade de trabalho do Palmeiras, você pode falar do trabalho do Diniz, que também vem de um bom tempo, você pode falar do mercado que o Grêmio fez, que é um bom mercado, mas eu acho que em questão de momento, o Atlético vive um momento muito especial. Eu acho que esse momento é tão especial que não é qualquer um que consegue ter a mesma capacidade, os mesmos números, a mesma potência para atacar do que o Atlético. O Atlético, eu acho que ele vive um momento único nesse sentido, de ser um time quase que se libertando de uma pressão muito grande que existia na temporada passada. É um Atlético que está aliviado de dar uma resposta que se imaginava que ele poderia dar. Porque ano passado, o clube mostrou uma capacidade de competir extrema, mas precisava mostrar uma capacidade de dominar, de atacar melhor, de agredir mais o adversário. Eu acho que esse vídeo mostra isso. Em questão de nomes, a gente cita três times que tem Marcelo, Luiz Soares e Fernandinho. E o Palmeiras que tem várias lideranças extremamente expressivas. Então eu acho que a fórmula é boas lideranças, jogadores jovens com potencial, como é o caso do Fluminense, do... Quem é o jogador jovem do Fluminense? O André, o Martinelli, O Alexander, que está agora assumindo a vaga na lateral esquerda. O próprio Nino ainda é um jogador jovem. Mas tem jogadores como é o caso do Fábio, do Cano, do Marcelo, chegando agora, do próprio Ganso. E o Atlético, ele tem esse mix muito bem definido, né? De juventude, de experiência. Tem Fernandinho, tem Thiago Heleno, tem Pablo, tem Teranjo. Jogadores mais cascudos. Jogadores que são esses caras que orientam mais, que ajudam mais a equipe. Mas tem Coelho, tem Cano, tem Vitor Roque, tem Kelvin, tem Bento, tem Zé Ivaldo. Então eu acho que esse mix é uma fórmula muito interessante de você fazer sucesso no futebol brasileiro. E o Atlético, ele segue mais essa regra de fazer sucesso no futebol brasileiro. Óbvio que a gente tem outros times que a gente poderia citar. Goiás, América Mineiro, que fazem boas campanhas. Mas, assim, eu acho que os principais times do futebol brasileiro são esses em questão de momento, em questão de início de temporada, em questão de desempenho. E acho que, assim, o Fluminense vai dar muito trabalho essa temporada, bicho. O que eu posso dizer pra vocês é que o Palmeiras é elite, é a primeira prateleira. A Atlético e o Fluminense, acredito que vão dar muito, muito trabalho essa temporada. E a gente tem que ver o Grêmio, como ele vai se posicionar, né? Não é um Grêmio que a gente ainda sabe como vai acontecer. Mas é interessante também pensar nesse Grêmio vindo de uma Série B e sendo uma potência, né? O Atlético já teve um caso desse de vir de uma Série B e ser um time muito forte. Então, não duvido de nada, rapaziada. O que eu posso dizer pra vocês é que eu não duvido de nada. O que eu posso dizer pra vocês é que eu não duvido de nada. E aí